Amarelo Cedês Meu, falando de amor É, de madrugada ela me ligou Me chamando de amor Aí eu estranhei É, voando bebe vem me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que era outra pessoa Falei que ligou errado Que o meu nome é Caio Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não É, de madrugada ela me ligou E chamando de amor Aí eu estranhei Estranho, né? É, quando bebe vem me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que era outra pessoa Fingi que era outra pessoa Falei que ligou errado E o meu nome é o Gaio Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Gaio Gaio nessa não Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Gaio Gaio nessa não Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Gaio Gaio nessa não Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Caio, Caio nessa não